Gente, ó, os mamães eu já coloquei aqui na pia, todos que nós colhemos, tem esse compridinho aqui, ó, que eu mostrei pra vocês lá, né? Quando eu tava lá no meio do mar colhendo ele, e tem esse redondo aqui, ó, tá vendo? Agora eu já vou descascar e tirar a semente dele pra depois rolar. E aqui, ó, tem que tirar a semente com a colher, toda a semente. Tem que raspar tudo isso aqui, ó, e deixa sem nenhuma semente. Eu vou fazer isso com todos eles, descascar, tirar toda a semente, e aí depois eu vou ralar e mostro pra vocês como que rala. Gente, eu tenho aqui no tacho, dois litros de leite e um quilo de açúcar, pra fazer o nosso doce de mamão. E esse leite ele vai ficar aqui fervendo, ele vai reduzir bastante. Quando ele tiver quase que assim um doce ralo, aí eu coloco a massa do mamão. Enquanto ele vai apurando aqui, eu vou ralar o mamão, tá bom? Então, o próximo passo agora é ralar o mamão, que é isso aqui que eu tô fazendo. Aí ele vai ficar assim, ó, essa massinha. E olha aqui o resultado, a bacia é cheia de massa. E aí, ó, eu vou ralar o mamão. Olha só, gente. Tá vendo? Cheia de massa. E agora, o próximo passo é lavar essa massa, vamos lavar ela e torcer pra colocar junto com o leite pra fazer o doce. A gente tem essa vasilha aqui, ó, que usa pra lavar a massa, tá vendo? Ela tem uns furinhos aqui embaixo. Aí a gente coloca a massa aqui dentro. E água por cima dela, e lava, ó. Lavando mesmo, debaixo da torneira. Mas você pode fazer isso numa peneirinha, sabe? Aquelas peneirinhas menor. Eu tô fazendo aqui uma quantidade grande de doce, porque é pra família inteira. E depois do doce pronto, a gente distribui. Um pouco pra cunhada, um pouco pra irmã, um pouco pro cunhado, e assim por diante. E aí, deixa escorrer. Vai apertando ela aqui, ó. Por que que a gente lava? Pra sair o leite do mamão. Pra não ficar amargo. E agora a gente vai torcer ela. Torcer pra vocês verem. A gente pega um pano limpinho, no caso aqui é um saco. Se a gente colocar essa massa assim, com água, no tacho, lá com... Depois não tá muita água, vai ficar cozinhando e não dá certo. Então ela tem que tá bem sequinha. A gente enrola. E torce. Ó. Ó. A quantidade de água que sai. E aí... Ela fica sequinha. Tá vendo, ó? Sequinha. Aí é assim que você coloca junto com o leite lá. Que já tá quase que um doce de leite lá no fogo. Eu vou fazer isso com toda a massa. E colocar dentro do tacho. Quase que um doce de leite aqui. Tá vendo como mudou de cor, reduziu. Ó. Já tá cremoso assim. Tá vendo? Bem grosso. E eu vou colocar aqui uma rapadura. Rapadura que eu ralei. Ralei não. Eu raspei ela. Igual a gente raspa barra de chocolate. Eu coloco aqui dentro. Por que que eu tô colocando a rapadura? Pro doce ficar com a cor caramelizada. Uma cor bem bonita. E o sabor também vai mudar. Vai ficar bem gostoso. Eu quero lembrar vocês. Que existe várias maneiras de fazer doce de mamão. Várias receitas. Essa maneira que eu tô mostrando pra vocês. É a maneira que eu ensinei. Que eu aprendi aqui na roça. Minha sogra sempre faz assim. E eu gosto muito do doce de mamão que ela faz. Então eu tô fazendo aqui pra vocês. Tá? É doce de mamão com leite e rapadura. Outra coisa. A quantidade é meio que no olho. Você vê que eu coloquei um monte de mamão. Ralei tudo. Vai dar um tacho de doce. Então não dá pra falar assim. A quantidade certinha dos ingredientes. Tá bom? Agora essa rapadura vai derreter aqui. Enquanto eu lavo o restante da massa. Pra gente colocar aqui dentro. E aí sim vamos finalizar o doce. Gente, já coloquei a massa aqui. Como vocês podem ver. Junto com a rapadura e o doce de leite. Olha a cor que ficou. Cor de caramelo. Cor bem bonita. E o cheiro. Já subiu um cheirinho gostoso já. E aqui ó. É só esperar apurar mais um pouquinho. No fogo baixo. E vai tá pronto o doce. Já estamos no finalzinho do doce já. Finalizando. Aí ele fica sequinho assim mesmo, sabe? Uma delícia esse doce. Daqui a pouco eu mostro já com o tacho fora do fogo. Olha aí meus amores. O doce tá pronto. Retirei o tacho do fogo. Ele fica assim bem soltinho, sequinho. Agora é só pôr na geladeira. Esperar gelar pra comer ele bem geladinho. Certo? Mais um vídeo aqui da roça pra vocês. Muito obrigada por assistir. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.